Eu sou Edson Aparecido, o senador da saúde. Meu primeiro emprego foi aos 10 anos como feirante. Eu ajudava meu pai a vender limão nas feiras da Zona Leste. E a gente ia enchendo a redinha. Aí eles falavam, laranja lima pra titia, carioquinha pro nenê. Lá na feira eu aprendi que você não ganha um freguês no grito, mas ouvindo o que ele quer e atendendo bem. Quando recebi do Bruno Covas a missão de reorganizar a saúde, fomos lá e ouvimos as pessoas. Tinha hospitais que o governo do PT começou, mas nunca acabou. E a população pedia mais vagas. Eu vou te falar um clichê. Como todo paulistano raiz, eu sempre fiz o limão, uma limonada. Fui com o Bruno até os Estados Unidos e conseguimos um empréstimo. Tô aqui em Washington, capital dos Estados Unidos. Acabamos de assinar esse contrato de empréstimo com o BID. Tô aqui com o secretário Edson Aparecido, que gasta a partir de amanhã esse recurso. Entregamos dez novos hospitais pra São Paulo. Vinte novas UPAs. Dezessete UBS. E renovamos a frota do SAMU. Conquistei alguns primeiros lugares de que me orgulho muito. Pela primeira vez, o SUS foi eleito pela população com o melhor serviço público de São Paulo. E eu trouxe o primeiro robô para a cirurgia de alta complexidade no SUS. São Paulo virou a metrópole número um na vacinação contra a Covid. Pelas mãos do Edson, São Paulo viu ninguém morrer por falta de atendimento. Pelas mãos dele se tornar a capital mundial da vacina. Minha maior alegria é ver a vacina fazendo efeito. As famílias voltaram a se reunir, se abraçar, festejar. É hora de São Paulo e a vida seguirem em frente. Agora, tô fechado com o Rodrigo. O senador de São Paulo tem que ser respeitado, tem que ser independente. Mando o Edson pra lá, lá em Brasília, pra São Paulo brilhar. Mando o Edson pra lá, lá em Brasília, pra São Paulo brilhar. Sou Edson Aparecido, o senador da saúde. Precisa entrar no Senado pra rodar os projetos esquecidos. Ou fiscalizar o STF, reduzir impostos e trazer de volta o dinheiro de São Paulo. Esse é o dever do senador. Pelé me foi apresentado pela minha mãe. Minha mãe não entendia de futebol, mas minha mãe percebia que Pelé representava algo muito importante pra ela. Pelé representou exatamente essa ideia de grandeza do Brasil. Um, dois, três, é com alto que eu vou! Mas se França 400... É... Ninguém tem dúvida de que nós estamos no meio de uma crise. É muito importante entender as origens dela, identificar as responsabilidades. Agora, mais importante ainda é saber quais são os caminhos pra resolver a crise. Não se consegue isso só com boas intenções ou com ideias mirabolantes, que vão apenas empurrar o problema por poucos meses. Pra solucionar, de fato, uma crise, é preciso ter experiência, já ter resolvido outras antes. É preciso antever o futuro a partir da experiência do passado. Pra isso, ó, esses cabelos brancos assim ajudam muito. Eu já resolvi muitas crises da minha vida pública. Até mesmo crises que não eram da minha gestão. Como foi o caso da greve dos caminhoneiros, lembra? Um problema federal que nós resolvemos aqui, no governo de São Paulo. É hora de ter uma voz experiente no Senado. É pra isso que eu tô nessa campanha. Pra ajudar a resolver crises e ser o senador de todos os paulistas. Atenção, você vai ver agora um teste de reflexo para astronauta Marcos Pontes. Eu comecei a minha vida numa escola profissionalizante do Senai, lá em Bauru. É, foi pra testar o reflexo aqui de piloto. Reflexo nota 10. Nota 10 também para as ideias de Marcos Pontes para educação. Ele vai trabalhar para que a escola seja a rota de todos. Olha, pode ser que eu não tenha o ensino médio. Eu tenho só o ensino fundamental, mas meu filho vai ter o ensino médio, pelo menos. E aí o filho que vai ter o ensino médio, pode ser que eu tenha só o ensino médio. Mas o meu filho vai ter a universidade, ele vai ser formado com isso. Imagina o quanto que a gente conseguiria crescer com essa ideia. Cientista Marcos vai somar tecnologia, inovação e conhecimento para criar emprego. E sabe como fazer. A parte legislativa é muito importante para o desenvolvimento do país. Eu gostaria de ser o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, no Senado. Com a conexão com o Ministério, com os Estados, que eu já criei dentro disso, eu posso criar uma velocidade muito grande de aprovação de projetos que são essenciais para o país. Eu peço o voto no candidato ao Senado, que nos apoie. Que defende as pautas da família brasileira. Professora Adriana Vasconcelos, vote 15556. Pela causa animal, Fernanda Moreno, deputado estadual, 15555. Em defesa da família, para deputado estadual, Rogério Santos, número 15363. Pela Santa das Casas, vote deputado estadual, Marcelo Barbieri, 15678. Fernando Petite, para fortalecer São José dos Campos e região, vote 15605. Quero representar Itacoaquecetuba e o Alto Tietê, deputado estadual, vote calboia de mar, 15155. Sou Marquinhos Dayá, 15215. Gente da gente, compromisso com o povo, disso eu não abro mão. 15910, me dê a mão, me abraça. Ernesto Teixeira, deputado estadual, peço o voto de sua família. PTB! Para deputado estadual, vote PTB. Vote 14. Gilberto Pinheiro, 14700. Wanderlei Machado, 14100. Charles Pereira, 14016. Cláudio Augusto, 14177. Ética e correção. Vote nas deputadas e deputados do PSB, 40. Já recuperei bilhões aos cofres públicos. Irei fiscalizar e criar leis que melhorem a sua vida. Luiz Tegame, 4008. Taboão e região precisam de um hospital maior para atender a população. Lutaremos por isso. Vote Cida e a Fama, 40180. Governador planeja acabar com os operadores de trem no metrô, trazendo risco aos passageiros. Geraldo Ribeiro, coletivo aqui tem luta, 40026. Em defesa da mulher, das minorias, LGBTQIA+, causa animal, 40666. Carlinhos Rossi, deputado estadual. DSP 40. Como deputada, vou defender mais hospitais veterinários, parcerias com o Sistema S para monetização e regulamentação de ONGs e legislação efetiva contra os maus-tratos. Vote Carol Stein, 55055. Sou responsável pela gestão da grande região da 25 de março. Trabalho pelo crescimento econômico, empreendedorismo, geração de empregos e progresso social. Pelo desenvolvimento e pelo futuro, vote Claudio Urias, 55025. Investigadora da Polícia Civil, defensora da causa animal e do direito da mulher, presidente da Câmara de Mojimirim, vereadora mais votada da história da cidade, continuarei a lutar pela valorização da nossa polícia e pela saúde única. Sônia Módera, 55888. PSD 55. Rio Preto e região, bem representados na Assembleia. Para renovar com qualidade, vote Coronel Helena, deputado estadual, 10190. Jaú e região está sem deputado estadual há 24 anos. Precisamos mudar isso. Peço seu apoio, seu voto. Vamos juntos. Para deputado estadual, Vivian Soares, 10, 014. Sou embaixadora da cultura da União Europeia Brasil e membro do Conselho Internacional de Dança da Unesco. Vou levar a cultura do estado de São Paulo para o mundo. Sou grupo Almieri, vote 10666. Pessoal, nada de mudar sua ideologia. Vamos melhorar a sua vida. Conheça os nossos candidatos e candidatas. No ano passado, descobri um câncer de mama, fiz o tratamento e estou curada. A doença me trouxe uma nova missão, lutar para consultas e exames sem fila de espera. Solange Freitas, deputado estadual, 44044. Você sabia que a cada R$ 11,00 que São Paulo produz, apenas um volta para os paulistas? É inadmissível que o estado que mais produz não tenha os melhores indicadores em saúde, educação e segurança. Meu nome é Amanda Vettorazo, 44333. A Júlia de Milton Leite ajuda você. Se fala em trabalho, a gente pensa. 44,250. Quando se fala em trabalho, a gente pensa. A Júlia de Milton Leite ajuda você. O que já está bom tem que melhorar. Infraestrutura, estradas estaduais e municipais pavimentadas. Contem conosco nesse trabalho. Edmir Chedi, deputado estadual, 44118. É inadmissível que o estado que mais produz não tenha os melhores indicadores em saúde, educação e segurança. Eu estou aqui para mudar isso. Meu nome é Amanda Vettorazo, 44333. Sou inimigo número um de PT e PSOL. Sou contra as cotas raciais e não uso dinheiro público na minha campanha. Meu nome é Guto Zacarias e meu número é 44777. Para continuar enfrentando o sistema, combatendo os privilégios e questionando tudo, Renato Batista, 44999 para deputado estadual. Começou o jovem que quer renovação. O Victor Batelha, 9600. Mulher roida de cabelos louros e camisa preta. Cheiro oriental de camisa preta. Homem de óculos, tédora e gravata preta. Homem de barba, agente de clube. Federação Brasil da Esperança. Sou Emílio de Souza, candidato a deputado estadual do Lula e do Haddad. Emílio estadual, 1331. PT! Sou mulher negra antirracista. Por saúde e bem viver, deputado estadual Janete Pietá, 3877. Vote PT, vote 13. Pronto pra São Paulo, tá? Eu quero três ae, eu quero três e lá. Eu quero três ae, eu quero três e lá. Eu quero três ae, eu quero três e lá. Eu quero três ae, eu quero três e lá. Contra o confisco dos servidores estaduais Garantia da carreira dos profissionais da educação Vote professora Bebel 13123 Vote no time de deputados Que vai ajudar a criar mais oportunidades Para o povo de São Paulo Pelos direitos da classe trabalhadora Por emprego, renda, serviços públicos de qualidade Em defesa do SUS e saneamento Vote Renê, deputado estadual 65789 Vote mandato verde coletivo Deputado estadual é 43123 São Paulo não quer guerra, quer paz e trabalho Conheça o nosso time de candidatos Chegou a hora da renovação Para estadual Dr. Ricardo Dias 70940 Vote nos deputados estaduais do Progressistas Vote 11 Você já me conhece, sou Fernando da Ótico Original Coragem e determinação nunca me faltaram Jacareí e Vale do Paraíba Peço seu voto 11-012 Estamos de olho Sou Chila, deputado estadual 11-680 Represento o Espírito Santo do Pinhal E toda a região da Mojana Juntos, num só sentimento pela saúde Com Maurício Neves Federal 11-00 Olá, sou o professor Hélio Supervisor de Ensino em Adamantina Quinto mandato de vereador Pela educação, vote professor Hélio Deputado estadual 11-212 1-12-12 Vote 11 Ei você, com seu apoio podemos fazer a diferença É que é de Sida, 19-775 Você topa encareça a jornada e fazer a diferença comigo? Deputado estadual Tânia Abrantes, 19-444 Em defesa aos direitos da mulher, mais educação e esporte Vote Juliana Espada, 19-077 Eu sou os outros partidos E eu sou o novo Uso o seu dinheiro para fazer a minha campanha eleitoral Não tá certo isso, né? Escolha um deputado do novo Vote Chile Pancará, 50-522 Por um SP sem racismo Quilogo periférico, 50-0-20 Pessoal, 50 faz diferença O caminho do nosso estado é pra frente Vote quem ama São Paulo Adriano Bedori, deputado estadual 45-450, Rodrigo, governador A força da mulher que não deixa ninguém na mão 45-666, Ana Rosa de Saró Para deputado estadual, vote Ana Santiago, 45-453 André Braga, para estadual, vote 45-617 Parrom, deputado estadual, 45-089, Pela Educação Para deputado estadual, vote Cacá, 45-451 Roberto Moraes, deputado da região metropolitana de Piracicaba, 23-623 Para estadual, irmão Azelito, 20-120 Saúde, educação e segurança são as minhas prioridades Aqui é trabalho Vote 20 Sou Tiago Oshiti, 2700 Com renovação e experiência Junto faremos a diferença Olá pessoal, sou o deputado estadual César, 12-222 Vote Márcio Nakashima, 1-2-3-4-5 Sou Ayrton Lourenço, servidor público Trago a revolução sanitária na defesa do SUS E na saúde das populações mais vulneráveis Ayrton Lourenço, 12-1-2-4 12-0-12, esse é o seu voto certeiro Dani Rodrigueiro Trabalhando por mais oportunidades Edificando futuros Vote Dani Rabelo, 12-0-13 Vote Solidariedade Vote Professora Sétima Maria, 77787 Deputada Estadual Sou Thelma Cardia, candidata a deputada estadual Meu número é 77771 Regina Matos, 77770 Em Vermeira, Alexandra Mota, 77073 Coronel Roja, Força Aérea Brasileira, 51-133 Para fazer o que ninguém fez Se você ama os animais e apoia o protetor humilde Vote Carlos Fabrini, 51447 Grata a Deus por ter sido eleita deputada por São Paulo E trabalhar pelo direito das famílias com filhos deficientes Pela educação sem ideologia de gênero Doutrinação e segurança da nossa sociedade Quero continuar esse trabalho E preciso mais uma vez da sua confiança Vote 22922 Valéria Bolsonaro Minha família trabalhando pela sua De Marília para o interior paulista A única candidata do Bolsonaro na região Defenderei a família e os valores cristãos Sou a sua candidata a deputada estadual Dani Alonso, 22322 Olá, sou a delegada Raquel Chega de andar na rua com medo Lugar de bandido e agressor de mulher é na cadeia Segurança é prioridade Para deputada estadual, vote delegada Raquel, 22180 Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa colegação Começa agora o programa Dade Governador Dentre os graves problemas que afligem a população de São Paulo Dois precisam de atenção especial O desemprego e a fome É inaceitável que o estado mais rico do país Tenha quase 3 milhões de desempregados 7 milhões de pessoas enfrentando a fome E quase 20% da população Vivendo abaixo da linha de pobreza A cesta básica é a mais cara do Brasil O salário mal chega ao fim do mês E o pior, o governo do estado aumentou impostos em plena pandemia E tá tudo muito caro Você não consegue mais comprar carne vermelha Como assim uma lata de óleo custar 11 reais? Fui ministro nos governos que mais geraram emprego Combateram a fome e a desigualdade no Brasil E posso afirmar, não existe fórmula mágica O que existe é colocar o povo como prioridade A Dade é um realizador de projetos e de sonhos Foi o melhor ministro da educação da história E está pronto para governar São Paulo Com o programa Oportunidade Já Eu vou incentivar a geração de empregos Começando com a retomada de mais de 800 obras paradas Em todo o estado Através do Banco de Desenvolvimento Vou implantar o programa Braço Amigo Crédito para abertura, ampliação e modernização de pequenos negócios E vou zerar os impostos da cesta básica e da carne Reduzindo o preço dos alimentos A Dade vai apoiar os pequenos agricultores na modernização da irrigação Garantindo aumento da produtividade no campo E assim ajudar a diminuir o preço dos alimentos na gôndola São Paulo é a vigésima primeira maior economia do mundo Um orçamento de cerca de 300 bilhões de reais E tem mais 100 bilhões de reais para receber de grandes devedores Dinheiro para realizar não falta O que precisa é planejamento, a prioridade é governo E você pode ter certeza Com o seu voto, vamos gerar emprego, renda e diminuir a desigualdade no nosso estado A Dade governador, vote 13 O A Dade é a nossa esperança E é o melhor candidato Eu quero a Dade a ele Eu quero Lula Lula Cresce na cabeça Ser feliz é com a Dade, meu povo Tá esperando o que? É a Dade pronto pra São Paulo Começa agora Rodrigo 45 Quando a gente faz um poupa-tempo Não é pra atender quem é esquerda ou quem é de direita É pra atender bem a nossa população Esse é o espírito de um estado feito por milhões de pessoas Muitas que nasceram aqui como eu Mas muitas que vieram pra cá Fincar suas raízes E ajudar a construir o estado que a gente tem Olá Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, e você? Eu vi aqui que a campanha começou, né? Você tá atento, hein? Você viu que a turma do Tá Tudo Ruim Tem que mudar tudo, já começou E você, é da turma do Tá Tudo Bem? Entra aqui no carro comigo que eu vou te contar, viu? Eu sou da turma da vida como ela é Tem coisa que tá boa Tem coisa que dá pra melhorar Tem coisa que precisa mudar Simples assim Eu poderia aqui, pessoal, como governador Só ficar falando das coisas boas do governo E eu tenho muita coisa pra contar Nas mais de 8 mil obras que nós estamos fazendo em São Paulo Na expansão das ETECs e FATECs Nas escolas de tempo integral Agora, eu sei que tem muita coisa pra melhorar Eu sei que tem muita coisa que precisa mudar E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje Ah, Rodrigo, mas os seus adversários Estão dizendo que São Paulo tem muita gente Na fila de cirurgia, por exemplo E aí, o que eu fiz diante disso? Criei um mutirão das cirurgias Contratamos hospitais e clínicas privadas Pra aumentar de 25 mil pra 75 mil cirurgias Todos os meses sendo realizadas no estado E nós estamos trabalhando todos os meses Pra que até o final do ano A gente acabe com essa fila Nós herdamos um montante de cirurgias Por conta de um momento onde nós nos dedicamos Integralmente à pandemia Se a gente não tivesse feito nada E deixasse o sistema operar Nós íamos levar três anos pra reduzir essas filas Mas eu sei que a gente não pode viver de mutirão Por isso, nos próximos quatro anos Eu vou transformar todos os ames em hospital dia Ou seja, exame de dia e cirurgia à noite Pra não ter mais filas em São Paulo E ainda tem mais, pessoal Eu vou ampliar a rede de ambulatórios do estado Pra que todo paulista tenha um ame perto da sua casa Eu tenho um baita orgulho do nosso estado Mas apesar disso, eu sei que São Paulo ainda é um estado desigual Por isso que eu tô focado em ajudar quem precisa São Paulo é um estado que cria muita oportunidade Mas não adianta criar oportunidade Se os jovens não estiverem preparados pra ela E hoje eu tô aqui na ETEC Santa Efigênia Uma das muitas ETECs e FATECs que eu ajudei a construir Quando eu era secretário de desenvolvimento Hoje a ETEC me deu uma imersão dentro do mercado de trabalho Que eu nunca pensei que ia ter na minha vida A gente já sai do ensino médio Já dentro do mercado de trabalho Quando eu entrei no curso Eu simplesmente me apaixonei pela nutrição A ETEC muda vidas, né? Nas nossas ETECs estudam mais de 225 mil alunos E eu bati um papo com a professora Laura Laganná Que é a coordenadora do Centro Paula Souza A gente fez muita coisa juntas, né, Laura? Só no seu período você inaugurou, acho que, 15 ETECs e FATECs E continuamos em expansão Há cinco meses eu comecei a trabalhar na área Pude aplicar todos os conhecimentos que tive na FATEC Nos próximos quatro anos nós vamos ofertar vaga de ensino técnico Para todos os alunos do ensino médio de São Paulo que queiram fazer Nas FATECs nós vamos dobrar o número de alunos nos próximos quatro anos Isso vai transformar o futuro de São Paulo Rodrigo, você acredita que ainda tem gente que não te conhece direito? Se apresenta para o pessoal aí Claro, com o maior prazer Eu sou o Rodrigo, o novo governador Eu nasci no interior e cresci entre o campo e a cidade Eu comecei a gastar sola de sapato cedo, aos 21 anos de idade, com o Mário Covas Eu estou há 26 anos na administração pública aqui de São Paulo E nesse tempo todo eu aprendi que quem tem que aparecer é a obra, não quem faz a obra E se você não me conhece ainda, talvez você conheça alguns dos programas que eu criei ou ajudei a fazer Como o Bom Prato, o Poupa Tempo, as Etex e Fatex, o Vale Gás, o Bolsa do Povo, as obras de metrô e muitos outros projetos Olha, eu estou trabalhando todos os dias para ser o governador que todo paulista merece ter Seja você de centro, de esquerda ou de direita Porque eu não entrei na vida pública para mudar a ideologia das pessoas Eu entrei na vida pública para mudar a realidade de um lugar, para melhorar o nosso estado E então, Rodrigo, para a esquerda ou para a direita? Pessoal, sempre em frente Um abraço, hein? Tchau, tchau Educação não é diploma na parede Nem guardado na gaveta É carteira assinada e crachá no peito São Paulo tem 54 bilhões no cofre E eu tenho o projeto pronto Vou lançar o programa Emprego Já De cara vou oferecer 300 mil vagas 200 mil de emprego e 100 mil de estágio Eu transformei Santana de Panaíba na segunda maior empregadora do estado de São Paulo Eu já fiz e sei como fazer Viva São Paulo! Eu sou Vinícius Poit, candidato a governador do estado de São Paulo E eu sou o único que não utiliza o seu dinheiro para fazer campanha Vinícius Poit é empreendedor, administrador de empresas É o deputado federal mais transparente do Congresso Eu conto com o seu apoio Chega dos mesmos Vote novo, vote 30 Você sabia que graças ao presidente Bolsonaro o desemprego está caindo? A inflação também caiu E os preços já começam a baixar O Brasil está reagindo E mesmo diante de uma das maiores crises mundiais Estamos crescendo Você já percebeu a redução dos preços dos combustíveis aí na bomba E os produtos também vão chegar mais baratos no mercado Bolsonaro aumentou o auxílio Brasil para 600 reais Que está botando comida no prato de muita gente Juntos fizemos um monte de melhorias na infraestrutura do país Tive carta branca para isso Nada de pressões políticas que a gente via lá nos tempos do PT Botamos o país nos trilhos do desenvolvimento Isso é resultado O resto é conversa E foi só o começo São Paulo pode mais E juntos com o presidente Bolsonaro Vamos ainda mais longe Meus amigos paulistas Pode confiar Um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil Com toda certeza Fará uma excelente gestão em São Paulo Tarcísio 10 Nasci no Rio e de lá saí menino Rodar o mundo é o meu destino Minha família que me deu minha bagagem Deu valores, fé em Deus pra essa viagem Já estudei, tive fada, me casei e veio mais Com meus filhos entendi meus ideais Até na guerra fui pra defender a paz Onde aprendi que o mundo é o que a gente faz Já trabalhei nesse Brasil de sua norte Construí e transformei Levei água, dei transporte Vivi por todo esse país de gente forte Graças a Deus De muitos mudei a sorte Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando Olhando pra frente Andando com fé Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando São Paulo pode mais E é isso que a gente quer É 10 Acompanhe o Tarcísio nas redes sociais